e sabe rapaziada beleza hoje não vai inventar mais uma moda na nas rodeira lá tá muito igual a todo mundo hoje não vai dar um trampo nela com spray beleza segue aí o passo a passo aí que daqui a pouco nós vai mostrar os detalhes que não vai fazer só um miolo branco né tem gente que quer mudar de cor não sabe como fazer é um modelo né mas cada roda um padrão aqui você faz aqui ó aqui ó não vai arrebentar não bateu ele sai beleza aí aqui eu sei que é aqui ó direitinho eu saiu beleza tá aqui ó minhinho senti aqui no chão vira que vocês verem lá saiu beleza e vamos que vão vamos fazer rapidão ela não tá funcionando mais ó ok veja tá ok direita ok papel tá ok olha a sacanagem que o louca já fez olha só a arte que o louca já fez você tá pintando na roda e uma miséria aqui ó foi grudada fila da puta aí maldita aí ó aí ó ó ó fiz o projeto né tu vai ver vou jogar dentro do ventilador que merda hein deu ruim eu vou jogar ela agora eu jogo ela mesmo de raiva pera aí agora vou jogar ela com raiva vou ligar aqui de novo olha olha se o galera vai te tirar aaa galera na miséria ainda viveu ó agora vou matar ela olha que ó ó tire Aqui ó, dois pininhos, mil e um pininhos, que eu vou mudar de pacote deles, vou botar os cinderecletas, vamos lá. Um leãozão, dois leão. Leãozão! Espera aí, você vai começar, tá? O que eu faço aí, Pedro? Gosta isso aqui pra mim. Oi? Gosta aqui pra mim que eu tô filmando. É pra apurar o vídeo? Pode fechar, Pedro? Oi! Aham! E uma perilada ali, Pedro? Fechei! Fica assim, ó. Esse daqui, ó. É. Aí surgiu. Fiquei lá dentro de casa. Agora eu vou montar a última roda. Parece que você não tá filmando. Vou montar a última roda. Filma aqui, ó. Filma aqui. Aí o Peugeot é 4x108, né? Vou começar usando o adaptador. Tá 4x100. Tá roda 4x100. Muitos falam que corre risco, que arriscaram, mas fiz o trampo no estopa. O trampo ficou muito bem feito, né? 100%. 100%. Sem... Reclamar de nada. A normalidade que eu pudesse falar... Ó, Moisés. Então, salve, salve. Fala, salve, rapaziada. Salve, salve. Aí vai montar a última roda. Beleza? Depois que eu vou montar a última roda. E baixar pra eles. E baixar eles. Aí eu falo pra vocês como ficou. Dá pausa aí. Pausa lá embaixo. E aí fica o resultado do branquinho. Ficou da hora. Ficou mais clean. Tava pensando em fazer uma coisa na roda da frente. Mas não vou fazer não. Vai ficar assim mesmo. Pode tirar, Pedro. Outro lado. E é isso, galera. Se gostou aí, deixa um like lá. Dá uma curtida, um comentário do que você achou. E é isso mesmo. Quem quiser criticar também, falar alguma coisa, pode falar que... Que for bom criticar construtiva, nós aceita. Agora que for só pra fazer palhaçada, mano. Cada um guarda palhaçada pra si, né, mano. E é isso, mano. Segundo. Se eu curtir muito o seu carro pra você. Certo? É você que paga prestação, IPVA, os bagulho. Então nunca se preocupa com outros, mano. Aí, ó. Pituama hidrográfica. Painezão dos Novos, né, que eu troquei. Vamos ver se dá pra ver. Branco. Bolotão do GT. E assim nós vamos modificando aos pouquinhos. De pouquinho em pouquinho nós vamos modificando. Aqui tá os pininhos. A roda que nós tiramos. Vê, ó. Pode ver que estão todas sem pino. Tá vendo aí, ó. Os furinhos. Só que nós vamos vir com novidade. Entendeu? Nós vamos fazer uma arte. Se você mesmo já gostou, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Dá aquela compartilhada lá pro seu amigo que não sabe como tirar os pininhos. E hoje quem tá me ajudando aqui é o... Feijão. Feijão. Meu salve. Mas é os colombes. Falou? Valeu. Obrigado. Fui. 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 Fui.